Contextualizando um pouco aqui do que a gente vai falar hoje, nos últimos 18 meses, devido à pandemia, o mundo mudou, tudo mudou, a gente está vivendo isso. Então a forma como a gente trabalha, nos reúne, como a gente pede comida no restaurante predileto, que agora vem através de aplicativos de teleentrega, como a gente faz compra, como a gente faz terapia, porque é só fazer terapia para aguentar essa loucura toda que a gente está vivendo. Enfim, está tudo virtual, está tudo digital e não é só aqui, é no mundo todo, ou seja, o mundo todo está passando por essa fase de transformação. E o fato é que nesses últimos meses a gente testemunhou uma aceleração absurda da transformação digital em todos os segmentos da sociedade, na indústria de mídia e entretenimento não foi diferente. Em 2020, segundo a Canta, o número de televisores ligados cresceu 1%. Ótimo, uma excelente notícia, também estava todo mundo em casa, um grande espaço para a televisão, oportunidade para todos. Mas essa não é uma boa notícia para todo mundo, porque as principais emissões de TV aberta, os canais pagos, no final das contas, eles perderam a audiência. Então, enfim, o nosso grupo aqui convidado é o que melhor representa isso. E em alguns casos, essa queda chegou até 20%, variando aí de 2% até 20% de queda. Para piorar esse quadro, segundo sempre meios, a compra de mídia através das maiores agências de publicidade do Brasil teve uma queda de 19% em 2019. Em 2021, comparando janeiro a fevereiro, com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 1,6%. Ou seja, a média de receita, na média, a receita publicitária, ela continua caindo, o cenário não melhorou ainda. E para onde foi esse crescimento todo? Obviamente foi para essas plataformas de OTT, que de março do ano passado até agora a gente já viu o lançamento da Disney+, da Pluto TV, Paramount+, do grupo ViacomCBS, os dois. Nesse mês a gente já vai ter, está em todas as mídias, o lançamento da HBO Max, que é do grupo Warner, Warner Media. Então tudo isso está disputando o nosso bolso com o que a gente já estava usando, Netflix, Amazon, Apple TV+, Globoplay, Play Plus, sem falar nas plataformas também que as próprias TVs pagas criaram para também, chama-se VMVPT, acho que é uma sigla bonita para dizer que é a TV paga, uma espécie de TV paga virtual que roda em cima de aplicação também. Então tem a Direct TV Go, tem Claro TV Box, Claro Box TV, na verdade. Então muitas dessas empresas que estão se reinventando e aproveitando as oportunidades utilizam a nuvem como base dessa transformação. Então muitas outras estão utilizando o cloud para melhorar os processos, as ferramentas de produtividade, de colaboração, de comunicação, de produção remota, remota, de edição, de armazenamento de conteúdo, enfim, por aí vai. Então o objetivo aqui desse papo não é querer dizer que a cloud pode ser a salvação para todo tipo de negócio, enfim, mas é uma realidade que se impõe. E ela pode ser uma boa ferramenta para buscar eficiência operacional, para dar maior agilidade na criação de novas ofertas e serviços, como os que a gente já citou, mas também ajudando as empresas nessa reinvenção. Mas é importante a gente ter em consideração de que migrar para a nuvem é um processo, a gente costuma chamar de ser uma jornada. Então a gente tem que estar preparado para ela, não é com estalar de dedos que tudo vai magicamente ficar hospedado na nuvem. Então em alguns casos é preciso muito esforço, é preciso migrar, escolher os aplicativos e os workloads que têm mais fit com nuvem, que a gente quer migrar, e para fazer uma migração bem sucedida precisa de experiência, precisa de investimento, de capacidade de aprender, de priorizar o que faz mais sentido levar para a nuvem. Então felizmente a gente está com esse grupo muito bacana aqui reunido para a gente discutir um pouco do que que, como vai ser essa migração. Ajudando na contextualização e a gente a responder essas perguntas aqui, também queria colocar aqui a questão dos aplicativos, de como era e como é hoje, como já está o cenário atual. Então no passado a gente tinha aqueles longos ciclos de aplicação, hoje isso já nasce na nuvem, principalmente com inteligência artificial, impulsionando essa inovação rápida. A gente tinha aplicativos monolíticos desenhados lá para rodar internamente, hoje a gente tem aplicativos acoplados, IoT, robôs, bots, microserviços, containers, tudo isso como possibilidade de implantação. Servidores e VMs passam a ser serverless e processamento paralelo, a gente tinha poucos dados, dados plenamente estruturados, agora a gente trabalha com big data, dados não estruturados, sem estruturados, buscando informação de tudo que é lugar para tentar entender e tirar insight em cima de quem usa o nosso serviço. Antes era só desktop, agora basicamente mobile, tudo móvel. e a gente tinha equipes distintas de infraestrutura e operação e agora a gente está evoluindo para esses modelos de DevOps, em que, enfim, é um grupo só que gerencia toda essa história. E em relação às formas, então, de nuvem, recomendo também, para quem não viu, olhar a apresentação que foi realizada na semana passada, que teve alguns convidados dentro desse painel, está em disposição, enviou o dia aí, que também foi abordado esses detalhamentos sobre os conceitos de nuvem, mas o on-premise, que é o que a gente estava acostumado a ter, o nosso data center interno dentro dos ambientes das empresas, ele passa a ter vários modelos que podem ser contratados na nuvem. Uma plataforma de infraestrutura, IaaS, ou seja, eu contrato lá um bare metal, um servidor, que eu porto a minha aplicação para esse servidor, posso usar o CAS em cima de containers, uma possibilidade de escalar isso com uma certa facilidade, plataformas de aplicação, em que eu já entro com todo o ambiente de sistema operacional comissionado e eu simplesmente instalo a minha aplicação, ou ir para o modelo em que eu tenho já a SAS, ou seja, todo o serviço já está disponível na nuvem, como a gente vê aí com a questão da Microsoft, Office 360, vários outros serviços, SAP, Salesforce, vários já estão seguindo esse modelo. Em relação às vantagens da nuvem, então o que a gente vê? Troca de infraestrutura, antecipado por investimento futuro, troca do investimento antecipado por despesas variáveis, na verdade, economia de escala, então eu tenho o preço aí do, utilizando as plataformas livres de nuvem, na verdade, de nuvem pública, com grande escala, a tendência é que esses preços, que são hoje, em alguns casos pré-pagos, eles tendem a baixar, tem uma grande vantagem lá de velocidade e agilidade, a minha infraestrutura já está pronta na nuvem, é só eu, enfim, começar a usar e subir meu serviço ou já contratar um serviço que já está disponível lá. Tenho toda essa capacidade de escala, ou seja, eu não preciso me preocupar em me adivinhar como é que vai ser a minha capacidade, eu posso começar pequeno e escalando facilmente, não é que nem aquele tipo de projeto que a gente estava acostumado, que tinha que prever como seria o consumo no futuro e demorar meses para conseguir fazer um upgrade da minha infraestrutura, ou mesmo montar a minha infraestrutura, não gastar dinheiro montando e mantendo esses data centers, ou seja, eu já tenho gente especializada lá para fazer todo esse meu trabalho. Em relação às oportunidades que a nuvem oferece, então tem toda a questão de inovação, de eficiência, de redução de custo, dentro das suas possíveis utilizações. Os eventos que desencadeiam, então, essa adoção de nuvem lá, por exemplo, o fim de um data center lá, vamos pegar o caso prático da televisão. Tenho minha central técnica cheia de novos servidores, hoje ainda tem muito equipamento legado lá dentro, distribuidores, video-servidores. Vale a pena entrar dentro daquele ambiente, olhar o que tem lá e ver o que daquelas funções que estão dentro da minha central técnica hoje a gente poderia pensar em migrar para a nuvem. Então, saindo um pouco do jargão de TI, da história, ainda para o jargão de broadcast mesmo, vamos pensar nesse data center aqui como a minha central técnica, ou as nossas centrais técnicas que tem dentro das emissoras. Então, a parte de fim de suporte, um determinado serviço, acabou o suporte, é preciso migrar ele, um sistema de edição, de encode, enfim, orquestração. A questão de eu querer otimizar na nuvem mesmo, ou ter problemas de segurança, ou já ir para um caminho de inovação, de eu já iniciar um novo serviço, começar a criar coisas, já buscando essa transformação digital, essa inovação, modernizar os aplicativos, os dados, toda a minha infraestrutura, e, enfim, sempre querendo buscar essa vantagem competitiva, que é o que toda empresa procura. Em relação à forma de fazer isso, como comentei para vocês, quando a gente olha todos os serviços que tem dentro do nosso guarda-chuva hoje de operação, cabe pensar nessa estratégia de migração. Isso é uma recomendação geral de quem trabalha em nuvem. Então, está lá o nosso engenheiro de sistemas de televisão, TI misturado, DevOps lá em cima. Então, o que é importante ele saber? Ele conhecer bem todo esse ambiente, a partir de todas as aplicações que tem, ele entender o que vale a pena eu aposentar, não vou usar mais, vou jogar no lixo. Tem uma análise, primeiro, do portfólio, a partir dessa análise de portfólio, tu vai ver o que tem afinidade com a nuvem, o que eu preciso jogar no lixo. Uma segunda etapa, olhando o que tem afinidade com nuvem, se tiver, pensar em fazer a migração para a cloud, se não tiver, eu simplesmente mantenho, retenho da forma que essa aplicação é hoje, dentro do meu ambiente local on-premise. Se passar pelo CRIV lá da migração para a cloud, tem que pensar se está pronto para a cloud, se eu já posso migrar esse serviço, e aí tem formas de fazer isso. Tem o que a gente chama de re-host, que é o lift and shift, que é pegar a aplicação e portar ela simplesmente para um bare metal lá, pegar ela, é isso como está, jogar para a nuvem. Fazer uma replataforma disso, ou seja, buscar uma otimização, repensar, ou recriar essa apresentação, ou re-arquitetar essa apresentação, transformar ela para migrar, e a gente fala de algumas formas de otimização, que são essas três possibilidades aí, ou fazer um re-purchase, que aí é substituindo minha solução por uma solução nova em cloud, fazendo efetivamente uma modernização da minha infraestrutura. Então, o que é importante a gente considerar nessa migração para a nuvem? Não dá para pensar, como muda muito o modelo, e o custo é variável, eu faço investimento upfront, então é importante eu fazer todo o cálculo, não só da minha infraestrutura, ou do meu software, mas olhar o total, o que se chama TCO, Total Cost of Ownership, é uma das formas de olhar, que aí eu vou olhar o meu custo de serviço em cima, vou fazer uma avaliação criteriosa de todos os custos envolvidos com a minha aplicação, porque às vezes só simplesmente jogar uma aplicação para a nuvem não traz tanto benefício, então na avaliação de todos esses workloads, todas as funções que eu posso levar, tem que pensar, considerar arquitetura, considerar questão financeira, risco, a parte de operação, segurança, botar dentro desse meu framework de decisão aqui, para decidir o que a gente vai buscar, sempre tentando mirar ali no que tiver maior grau de benefício, com a menor dificuldade, então aí a partir de cada solução, cabe essa análise. passando para o próximo slide, e quando a gente pensa numa arquitetura nova de mídia e entretenimento, e pensando no core do business mesmo, que nós engenheiros de TV estamos acostumados a trabalhar, a gente vai ver que algumas coisas não vão mudar, realmente não mudam, então vários recursos de captação externa, de estúdio, toda aquela parte de interface que eu preciso de alguém operando, uma câmera, um replay, uma mesa de vídeo para fazer um corte mais sofisticado, enfim, isso aí continua tendo todos esses recursos localmente, mas talvez vários outros serviços que têm uma característica já, que hoje já estão indo para ambientes virtualizados dentro da própria emissora, a gente pode optar se a gente vai querer colocar eles hardware on-premise, dentro dos equipamentos de servidores comuns de mercado, ou se a gente vai querer hostear isso aí em provedores de cloud pública, e aí tem várias opções no mercado para se decidir. Então a gente está falando que hoje já tem oferta em vários marketplaces, dessas próprias, desses próprios provedores de cloud pública, questão de orquestração de workflow, encode, closed captioning, QC, a parte de automação, a parte de play out na nuvem, a parte de man, então tem uma série de aplicações, transcode, enfim, tem uma série de aplicações que hoje já estão absolutamente disponíveis lá, e que podem nos ajudar, ou nos dar velocidade, quando a gente quiser criar um novo ambiente. E aí estamos falando, por exemplo, o investimento que precisa se fazer, por exemplo, numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, em vez de ter aquela loucura toda de montar os equipamentos, levar tudo para o IBC, ficar um mês montando, alugar um espaço gigantesco dentro daquilo, gastar uma grana, talvez valha a pena pensar em que formas de trabalho diferentes possam se fazer, utilizando a nuvem como base nesses modelos que a gente comentou. Então, enfim, como a gente viu, a migração para a nuvem, ela depende de um monte de transformação, tem transformação do modelo de negócio, até pensar modelos de negócios novos, a partir das capacidades que a nuvem te entrega, como a gente está vendo com essas várias alternativas de OTT, que já estão no mercado, enfim, a parte do modelo de negócio também, acho que cabe a gente pensar na questão financeira, de trocar o OPEX pelo CAPEX, desculpa, o CAPEX pelo OPEX, a parte de operações, eu preciso de mudar a forma de trabalho, a questão da cultura, e aí tem pessoas envolvidas, a gente precisa formar a gente aqui, tem questão de escolhas aí, de transformação de tecnologia também, são transformações constantes aqui dentro da tecnologia, que eu nem mostrei em slide aqui, mas a gente tem vários modelos de nuvem, tem a nuvem pública, tem a nuvem privada, tem a nuvem híbrida, que eu tenho uma parte na nuvem pública, outra parte local, on-premise, tem o, enfim, híbrida, cloud híbrida, que eu tenho, dependendo do critério que eu precise lá de, de redundância da minha aplicação, escolher dois provedores de cloud pública para isso. Então, partindo aqui para a nossa discussão, pessoal, eu queria ver com vocês aí, como vocês estão vendo essa transição, como vocês estão se preparando para essa mudança, quais são os casos de uso que vocês já implantaram, e os que estão considerando implantar, né? Então, a bola é com vocês, só larguei essa pergunta aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri